Seja bem-vindo ao canal Elemento Lendo, eu sou o Walden Rocha e toda semana eu estou trazendo um livro e as impressões desse livro que eu já li, por sinal. Vou começar com uma pergunta para vocês, algumas perguntas na verdade. Você sabe quem é Beret Nietzsche? Por que ele foi considerado por alguns o anticristo e por outros um dos maiores filósofos da humanidade? Você sabe onde ele morou? Você sabe onde ele nasceu? Você sabe quem são os pais? Quem eram seus amigos? Qual é a relação dele, como algumas pessoas dizem, com o nazismo ou com o fascismo ou com o antissemitismo? Quer saber? Então daqui a pouquinho nós vamos estar falando nesse vídeo aqui. Mas antes de tudo isso, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí, o livro que eu estou trazendo essa semana para vocês é esse livro aqui maravilhoso que é uma biografia da Sue Predux e o nome dessa biografia é Eu sou o Dinamite e a vida de Friedrich Nietzsche. É uma das figuras mais emblemáticas, mais enigmáticas na filosofia mundial. Mas Nietzsche, ele é uma figura extraordinária. Ele exatamente, ele faz a quebra de todos os conceitos morais, de valores sociais, de valores religiosos que até hoje permeiam as nossas discussões no nosso dia a dia e nas universidades, nos campos, nas rodas de amigo. Então Nietzsche é uma figura sempre ainda muito presente. Esse livro é um livro que eu gostei muito, super indico. A biografia, ela faz uma referência das relações pessoais de Nietzsche e a doença que ele acometeu durante a vida inteira. Então vocês sabem que Nietzsche morre louco, né? Ele encarava momentos de muita dificuldade com a doença. Sobre isso, Friedrich Nietzsche nasce em 1844 em Hocken, na Alemanha. Ele é o primeiro filho do casal Joseph Nietzsche e Francisca Nietzsche. Em seguida vem a irmã, que é a Elizabeth, que é uma figura que cumpriu um papel tanto para o bem quanto para o mal em determinado período na vida de Nietzsche. E tem um terceiro irmão que viveu muito pouco, com quatro anos ele morre. E também Nietzsche fica órfão do pai muito jovem. Então acho que ele devia ter em torno de seis a oito anos de idade. Quando o pai morre, ele fica aos cuidados da mãe e da irmã. Ele foi criado num ambiente religioso muito forte, porque o pai era um pastor muito conceituado no local onde ele vivia. Nessa biografia do Nietzsche eu destaco alguns nomes que são peças fundamentais na história que é relatado pela Supredux. Eu vou citar aqui cinco personagens que eu acho de extrema importância nessa narrativa da biografia do Nietzsche. Um é o Richard Wagner e Cosima. O Richard Wagner era um compositor de músicas clássicas muito renomado da época. Cosima foi amante dele num determinado período e em seguida torna-se a esposa. Eles passam a ter uma relação com o Nietzsche muito próxima. E ele era bem mais velho que Nietzsche. Ele era da idade do pai do Nietzsche, mas estabeleceram uma relação de muita proximidade. Eles viviam sempre muito juntos, apesar de morarem em cidades diferentes. Mas nas datas comemorativas, Nietzsche sempre ia para a casa do Richard Wagner para poder discutir cultura, discutir música, discutir filosofia. E um detalhe muito importante, Nietzsche era apaixonado por música. Inclusive tocava muito bem e fazia algumas composições. Mas o caminho dele sempre foi levado para a literatura, para a filosofia, onde ele estudou bastante. Então esse trio de amizades se deu por muitos anos. Teve algum momento na vida dos dois que tiveram pequenos desentendimentos. Mas Richard, inclusive, escreve um livro que cita o Richard Wagner. Outra figura importantíssima na biografia dele é Lou Salomé, que foi uma das mulheres mais apaixonantes para o Nietzsche. Eles pedem a ela em casamento, mas ela era uma mulher muito à sua frente. Ela não estava querendo casar naquele momento, ela era uma escritora também. Adorava discutir filosofia, adorava discutir história. E ela, Nietzsche, ela propôs um triângulo amoroso entre ele e o Paul Ré, que era amigo do Nietzsche. A Lou Salomé, ela era tão despojada, né? E era encantadora por conta disso, além de ser uma mulher muito bonita. Tem uma fotografia que causou um certo frisom para a época, que foi o Nietzsche na frente de uma carroça junto com o Paul Ré. E ela com um chicote atrás, como se estivesse dominando os dois. Essa é uma fotografia bastante icônica da época e do momento que ele viveu. E, claro, eu não poderia deixar de falar da irmã do Nietzsche. Ela é uma figura bastante controversa, porque é ela que faz essa ligação do nome do Nietzsche ao movimento fascista. Porque, se a gente pensar bem, as pessoas falam que Nietzsche era fascista, nazista até, mas esquecem que Nietzsche morreu em 1900 e o nazismo ascendeu a partir da década de 30. O que acontece é que a irmã de Nietzsche, sim, tinha uma ideologia fascista. Como todos sabem, Nietzsche morreu completamente louco, né? Provavelmente por uma doença que as pessoas suspeitam da época. Não tem laudos médicos bem definidos, que foi de sífilis. E aos cuidados da sua irmã Elizabeth. Ele sempre disse, durante a vida inteira, que ele gostaria de ser enterrado com um pagão honesto, com uma música suave, mas sem nenhuma manifestação religiosa. Elizabeth, que cuidava de Nietzsche, que era uma pessoa extremamente rancorosa. Ela passa a ter uma relação íntima com o Andorfo Hitler. Inclusive, ela dá de presente a Hitler e a bengala. Frederic Nietzsche, que tinha morrido há mais de 30 anos atrás, Nietzsche, quando morreu, no caixão do Nietzsche, ela colocou uma cruz prata para mostrar as honrarias cristãs e também com várias manifestações religiosas, para vocês terem noção dessa relação conflituosa que houve entre a irmã de Nietzsche e ele durante toda a sua vida. No começo, ela cuidava muito bem. Ao final, ela se apropriou da riqueza literária de Nietzsche, inclusive mudando alguns livros, como Nietzsche hoje bem sabe. Um dos destaques diz o seguinte, é um princípio básico da fé cristã que a Santíssima Trindade consiste de Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Mas, aos 12 anos, Nietzsche não conseguia aceitar a irracionalidade dessa construção. Seu raciocínio o levou a uma Santíssima Trindade diferente. Quando eu tinha 12 anos, conjurei para mim mesmo uma maravilhosa trindade. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Diabo. Minha dedução foi que Deus, ao pensar a si mesmo, criou a segunda pessoa da divindade. Mas, para poder pensar a si mesmo, ele teve de pensar o seu oposto. Por isso, teve de criá-lo. Foi assim que comecei a filosofar. O outro destaque que eu dou no livro, ele faz referência ao livro Anticristo. E que muita gente passou, a partir do título desse livro, a criar uma caricatura do Nietzsche e que não é verdadeira. E o livro diz o seguinte, aqui nesse destaque que eu vou falar para vocês. O Anticristo, com o subtítulo de A Maldição do Cristianismo, é uma obra curta e vitriólica, que denuncia o abuso do cristianismo. A palavra anticristo, em alemão, pode significar o anticristo ou o anticristianismo. Nietzsche sempre preserva seu respeito pela pessoa de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que amaldiçoa a religião que depois se originou em seu nome. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa dica, desse livro, dessa biografia. Ela é maravilhosa. Eu sugiro que vocês leiam e, com certeza, você vai entender mais essa figura tão enigmática e tão provocante que é o Cristian Nietzsche. Grande abraço a todos e a próxima semana a gente traz outro livro bem legal para estar discutindo com vocês.